Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. Coordenados pelo presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, os comerciantes de Goianésia fecharam as portas durante uma hora na tarde desta quinta-feira, em apoio à greve dos caminhoneiros que protestam por todo o Brasil contra o aumento exorbitante do combustível. A CDL de Goianésia, uma entidade bastante representativa, resolveu se solidarizar com o movimento dos irmãos caminhoneiros. Porque não só eles que sofrem com a alta do combustível, toda a sociedade brasileira usa do combustível em algum momento de suas vidas. Até o ciclista que acha que não há consumo de combustível, quando ele vai à gôndola do supermercado, lá está embutido o preço do frete. Então, todos os brasileiros são consumidores de combustível indiretamente. A CDL de Goianésia convoca todos os comerciantes de Goianésia para que feche o comércio por uma hora, de 16 às 17 horas. E subiremos à Avenida Goiás com um carro de som e alguns caminhoneiros já se manifestaram que estarão seguindo o carro de som. O que é o preço possível dos combustíveis afetam toda a classe produtiva e a população em geral. Junte a nós neste movimento. A. Legenda Adriana Zanotto